A CIDADE NO BRASIL Olha, eu tive um desentendimento lá na casa da minha tia com o marido dela que ele não é nada meu, graças a Deus, né? Mas eu não quero ficar mais lá naquela casa, nem mais de um dia. Torita, você tem esta casa para o que você precisa. Calma, calma. Amigo, eu não estou te pedindo em casamento, não. A única coisa que eu estou querendo agora é um canto. Um canto para eu poder ficar com a minha filha, entendeu? Eu não sei por quanto tempo. Mas eu não sou mulher de abusar, não. Mas eu tenho as minhas intenções. Eu sei muito bem quais são as suas intenções. Me caso contigo, Amania. Pegamos a Rafaela, trouxemos aqui e fazemos uma família. Tá bom, ó. Isso... Isso a gente vê com o tempo. Agora, a única coisa que eu estou precisando, a única coisa que eu... que eu te peço é um canto. Um canto para eu poder ficar com a minha filha. Tá bom. Está tudo aí? Tem três quartos, um é um depósito, a sala, dois banheiros. O que você mais quer? É. Obrigada. Eu sabia, eu tinha certeza que você ia me ajudar. Será que a gente pode vir pra cá hoje mesmo? À noite? Quando você quiser. Então a gente vem, hein? Sim, claro. Quando você quiser. Ó. Vamos devagar, tá? Os caracinhos ainda estão nas batatas fritas, viu? O bicho demora mais. Ai, você vai ser ilegal. É importante você perceber, você não está restringindo cada vez mais o que está comendo. Você está magra. Mas não custa perder mais um pouquinho de peso, né? Bem, você pode tirar a roupa e colocar a roupão que está pendurada logo ali pra eu te pesar? Pra quê? Eu sei o meu peso. Não há necessidade de me pesar, não, doutora. Eu já sei o meu peso. Ok. Não precisamos saber seu peso hoje. Mas vamos fazer o seguinte, Renata. Eu já vi que você não vai desistir dos exercícios, né? De jeito nenhum. Imagina. Então vamos fazer um acordo. Como você se exercita bastante, que tal toda vez, antes de sair pra correr, tomar uma água de coco? Água de coco engorda. Mas que mania. Toda nutricionista tem mania de enfiar comida igual a abaixo da gente. Credo. Tô bem. Tô ótima. Renata, você faz algum tipo de terapia? Eu não preciso de terapia nenhuma. Tudo bem. Mas se você quiser, temos uma ótima profissional pra te indicar. Tá. Eu vou te pedir novos exames, ok? E quero te ver na semana que vem. Vamos agendar? De novo. Hoje foi apenas o meu primeiro consulta. Pra nos conhecermos melhor. Eu primeiro preciso ver os seus exames pra depois montar um programa de alimentação especial. Pelo que nós conversamos hoje, Renata, é possível que você esteja entrando num quadro de transtorno alimentar. Olha, eu não tenho transtorno nenhum. Eu já te expliquei o motivo da minha consulta, tá? Eu vou aceitar a água de coco. A sugestão. Só pra hidratar. Isso já é ótimo. Mas eu preciso te dizer, Renata, que o quanto antes identificarmos o problema, melhor o prognóstico da doença. Fica tranquila. Tem doença nenhuma, não. Tá? Tá. Tchau. Tchau. Oi, Renata. Oi. O que que o houve? Você tá com algum problema? Não. Desculpa. Não foi nada, não. Eu... Eu tava me lembrando de uma coisa. Deixa eu te pedir uma coisa. Não... Não fala nada pro Miguel que você me viu chorar, tá? Eu acabei de sair de uma consulta que foi ótima. Foi super importante pra mim. Eu... É que eu acabei me lembrando de uma história que me deixou desnorteada. Desculpa. Tá. Tudo bem. O Miguel anda tão estressado ultimamente. Tão exagerado. Sabe? Eu só falo de... De doença. De morte. Eu... Eu não aguento mais. Sei lá, eu acho que... Eu tava precisando de um namorado com a cabeça mais fresca, sabe? Que eu não falasse tanto de doença, de... De morte. Essas coisas que... Atormentam a cabeça da gente. Ô, Renata. Será que você não tava precisando mesmo de um? Não, não. Pelo amor de Deus! Será que eu não encontro uma pessoa na vida que me fale coisas mais interessantes? Alguma coisa sobre... Sei lá, sobre amor, cinema, teatro. Eu não aguento mais. Na minha casa é a mesma coisa. Fora de casa é o Miguel. É a família do Miguel. Os amigos do Miguel. Todo mundo me levando pra beira do precipício. Não, Renata. É justamente o contrário. É da beira do precipício que o Miguel tá querendo tirar você. Presta atenção. Tchau. Eu vou pra casa. Vem cá, Renata. Deixa eu falar com você. Fala pro Miguel que eu... que eu tomei um táxi e estão indo pra casa. Eu não dormi direito. Tomei as onzas. Renata. Renata. Peraí, Renata. Por que você não tem logo um filho com o meu pai pra compensar o que você tirou, Helena? Helena. O que você falou, Luciana? Repete. Repete que eu quero ouvir outra vez. Todas as meninas sabem. Todas as meninas sabem que você abortou pra poder viajar e tocar sua carreira. Você matou um filho pra chegar onde chegou. Você não podia fazer isso. Você não tem o direito de levantar a mão pra mim. É você que me deu o direito falando o que você me falou. E eu não falei nenhuma mentira. Não é você mesmo que gosta de verdade e que diz que é sincera aqui no mente? Mas quando é sobre você, você não quer ouvir. Você não me engana, Helena. Você não me engana. Não tô enganando, Luciana. Mas eu não tenho a obrigação de abrir a minha vida particular pra ninguém. Ah, é? Nem pro meu pai? Ou ele já sabe desse crimezinho que você cometeu? Nem pra ele. Nem pra ele, pra ninguém. Porque o que ficou pra trás, Luciana? Ficou pra trás. Não interessa ninguém, sabe por quê? Porque é meu. Pertence a mim. Pertence a minha vida. A minha vida particular. A minha vida privada que... Que não teve as facilidades da sua vida, tá? Que sempre foi dureza. Sempre foi... Não tem que estar falando isso pra você, mas que sempre foi dureza. Minha filha continua, continua dura até hoje. Uma mulher que faz o aborto? Uma mulher que faz o aborto, Luciana. Carrega isso pra sempre. Aqui, ó. Aqui, ó. Também, aqui dentro. Não esquece. Não esquece. Morre sem esquecer. Ai, meu Deus do céu. Mas que que é isso que tá acontecendo aqui, menina? Menina, pelo amor de Deus, Luciana. Luciana, você não pode falar o que você quer e o que você não quer e ficar por isso mesmo. Chega. Que que é isso? O cúmulo do absurdo? Chega. Jurei pra mim que eu ia me segurar, ia manter a minha calma até chegar no Brasil e dar por cumprida a minha missão. Que era vir e voltar com você como a sua mãe me pediu e eu prometi que eu faria. Eu não deu pra suportar. Que hora que eu engoli tudo, hein, Luciana? Tudo. Engoli todos os desaforos. Todas as suas piadinhas, suas maldades, suas ironias. Eu esperei tudo de você, Luciana. Tudo. Até que você me agredisse fisicamente. Mas você foi além. Você foi muito além do que eu podia imaginar que você pudesse ir. Porque jogar na minha cara essa história que sangra aqui dentro de mim até hoje não deu pra aguentar sem reagir. O pai vai saber dessa bofetada que você me deu. E a mãe também que vai saber. Eu não tenho medo deles. Tenho medo nem do seu pai, nem da sua mãe. porque eu passei por coisas muito piores na minha vida, Luciana. E eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Eu tô inteira. Eu tô inteira até hoje. Tô viva. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau.